Entre pecinhas plásticas e manual de instruções, Milena desvenda os mistérios de um exercício dado em sala de aula e monta uma das partes de um robô. Estou gravando um sensor de visão que vai dar direção para o robô. Daniel faz parte do grupo de estudos de Milena. Além de auxiliar na montagem do brinquedo tecnológico, é também responsável pela programação, tarefas que ele tem gosto de executar. Com esse sensor aqui, ele pode 5 centímetros mais ou menos a gente programar. Ele vê um obstáculo, quando ele vê esse obstáculo ele para e vai dando a ré para poder desviar. E com essa ajuda dos motores aqui que faz a roda girar, para ele poder fazer a curva, dar a ré, acelerar. Aí com esse motor a gente escolhe a potência. Aqui a oficina de robótica é uma aventura lógica para as turmas do 5º ao 9º ano. O desafio de montar e fazer o robô funcionar de maneira lúdica desperta o interesse dos estudantes e estimula o aprendizado. O aluno ele fica mais atento, ele fica mais concentrado, ele tem mais aquela coisa de o professor está explicando lá na frente, ele tem que parar e ver, e enxergar. Isso faz uma revolução dentro da sala, na disciplina, na nota, no aprendizado. O projeto de robótica é comum nas universidades e ganha cada vez mais espaço também nas escolas públicas. Parte das oficinas realizadas pelo programa Mais Educação, aqui nessa escola, ela serve de base para a educação em tempo integral. Nós temos oficinas de letramento, de capoeira, de brincadeiras diversas esportivas, de dança, de flauta, do coral, de teatro, de artesanatos. Então os meninos desenvolvem várias atividades no extra turno através do programa. Então eles já ficam na escola, vão em casa, almoçam e voltam a partir de uma e meia e ficam até cinco horas todos os dias. Então eles têm atividades todos os dias de forma de rotígio. Inovador, o projeto desenvolvido nas instituições públicas do município, em parceria com a UFU, conta com a supervisão de estudantes universitários dos cursos de engenharia mecânica e matemática no monitoramento das oficinas. Estou mais para orientar eles, então eu trago algumas montagens para eles e oriento no processo de montagem. Mas tem momentos que eles mesmos têm autonomia de criar montagem, de criar programação, de criar os desafios. Por exemplo, eles querem fazer um robô que faça determinadas funções, estacionar, por exemplo, um carro. Então eles que vão fazer esse processo de criação, então eu estou lá só para auxiliar. Uma oportunidade de aprendizado que pode ajudar na escolha futura de uma carreira profissional. Muito boa, porque eu aprendi coisas que eu não sabia, né? E meu sonho era fazer um robô. Agora eu estou cumprindo esse sonho. Vai bater, vai bater.